Eu estou esperançoso de pegar o Médico 2, bairro de gameplay. Aqui que é a live do Man 1. Ah mano, estou mó desmotivado para jogar de 1.1, velho. Badang voltou para o jogo, e aí, Yurizão? Não sei se Badang vai entrar como um pouco melhor. Porque ele era muito legal para counterar umas meias assim e tal, mas tipo, as meias já não está sendo nem tão usadas. Aí tem aquele bicho chato lá do Kaled. Mas eu acho que ele não sai do meta não. Eu só não sinto empolgação para picar, entendeu? Meu time vai sem ADC, velho. Eu não gosto de jogar sem ADC não, mano. Não, eu vou de Atlas. Eu vou de Laila. Parou? Como é que faz a buzina, hein, gente? Então vamos cantar? A Green Flash está bonitona, meu tom. Eu apoio a Green Flash. Que legal, vamos lá agora. No primeiro, vamos ver aqui no dia em que vai ficar Colmar aqui no próximo vídeo. Tiago, tememos que ir em 14. Ou então... E vocês vão ir com değild월? Electricamente, no final... o lance do lance, galera, que o lance você joga ah, mano, nem a pau, velho nem a pau, trate de voltar, salve Nott, salve, meu querido o lance do lance, velho é que ele joga muito Snowball, cara ele tem duas dificuldades nesse ambiente atual um é o Snowball que não tá existindo, né não tá tendo aquela vantagem de pegar aqui nossa, errei e a outra é a desvantagem que ele já tinha antes a outra é basicamente herói muito nossa, quase que eu perco heróis com muita defesa atrapalham muito ele, entendeu e tá tendo muito herói com muita defesa, entendeu Rubi, Hilda, Tigreal entendeu, Kaled tem muito, mano são poucas as comps que a galera não tem tanta resistência ah, mano, vai ser remake, cara nem a pau, velho tristeza valeu o João, obrigado pela paçoca, meu querido eu dei remake, mano tem alguém aqui agora, meu querido volta pro jogo, vai volta pro jogo, meu querido tá nível 4 flecha aí é remake, dois minutos já não voltou até agora, não vai voltar não olha, galera remake com duas com duas que eu no jogo remake com duas que eu no jogo é triste, hein, mano caramba, velho valeu, Master obrigado pelas paçoca também, meu querido nossa, vontade de chorar, velho 4x0 remake, mano olha, mano me dá tanta porrada na barricada olha, mano nossa, velho ah, ele reconectou ah, mano não sei se eu rio ou se eu choro agora ai, não pode ser 10 segundos antes do remake o cara voltou, mano nossa, agora não sei se eu tô feliz ou triste, mano ai, eu tô nível 5, mano o cara volta no nível 2, mano nossa, acho que eu tava reclamando de bucho cheio, moleque ai, não sei ai, meu Deus eu tô feliz ou triste ao mesmo tempo calma, meu querido calma, meu querido entrei no Spotify sem querer e bugou ai, que vontade de chorar, velho não sei, mano eu tô choro eu sou rio, mano ai não, vai dar bom, mano vai dar tudo certo cara, eu disse esse combo do Tigreal tá muito mais difícil de sair, viu tô com medo de ter alguém aqui porque eu tô sem flash já que eu não tenho que a tapa do eita hum, tô com medo ele me me sim, então tomou é, chegaia não, garo deve nem fazer a gente vai fazer e pega que eu mato olha isso galera eu tô com uma aqui a mais ela tá com meu amigo isso que eu peguei barricada em nossa cara destruindo ali velho nem vim mano e bora bora ele não tem flash não meu Deus do Céu eu tô na frente Atlas cara mas tá difícil levar hein caraca tá difícil levar essa top hein mano a mídia dos caras já caiu mas a top não tô com medo tô com medo Rodrigo pode é bom é que tem que tá andando bem perto tanto meu quanto deles eu acho que não vai ter ninguém não beleza tem uma faixa que abriu aqui perto o atos tá perto também forçar ela a recuar eu tô na play mano vai lá cara só lá ele espera que ele tá muito legal ó E aí a fazer uma ventos né mano essa lista ela é o que ela é mid ela é top ela é bot que que ela é mano a Don't me. Bicho retardado, né? Acabei de miar ela toda, mano. Já tá, tipo, de boa, tá ligado? Acabei de dar meia barra nela e ela tá na bruxa e já tá... Ah, recuperou a vida que eu dei de dano nela. Bicho maluco, velho! Bicho é maluco, Montu! Que isso, Montu! Montu tá criando loucuras! Sem mais, né? Eu não quero ir base, não. Vai limpar tudo, né? Toma! Essa primeira buffada é muito boa, né, cara? Os caras nem veem o batendo, só toma. Morreu. Vamos bater perto do range aqui, senão não vai dar dano na torre, né? Fiz até mais cura, velho. Olha isso, cara. Eu adoro. Vou fazer até cura, mas... Ai, se eu acertasse. Ai, se eu acertasse. Opa! Pegou não. Ai! Caçadora. Deu nem tempo do cara clicar, ó. Isso aqui é maravilhoso, né? Eu não vou nem bater no range da torre, não. Vou bater longe mesmo, que é muito mais legal. Não, não vou levar Nex, não. Preciso levar a T3 aqui, sem a T3 me bater, mano. Adoro isso. Adoro isso. Isso é muito bom. Adoro isso. Isso é maravilhoso. Desde antes do rework da Lylia, isso é o ponto mais legal de Wild Lylia. Você bater numa torre sem ela te bater, mano. Ai, adoro. Adoro. Bom demais. Vem. Vem, Mítico 2. Oh, mano, na moral, velho. Ai, ela não morreu também, ó. Eu ia ter morrido, hein, Chang. Morreu uma vez e eu pegava o MVP, mano. Se bem que não, né? Ela tem maior assiste, cara. A última vez, cara, deve ter ficado triste, cara. Tchau, 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 tchau.